Olá queridas, estou de volta com o vídeo favoritos do mês e desta vez eu vou falar dos produtos que eu adorei usar no mês de abril. Uns produtos eu já tenho há muito tempo, outros eu comprei recentemente, mas no geral eu adorei usar muito eles no mês de abril. Eu continuo a usar eles, obviamente, funciona muito bem na minha pele e eu acredito que funciona mais em mais raparigas e em peles de frente. São produtos de preço variado, dos mais caros aos mais baratinhos, mas no geral compensa muito investir porque sinceramente falando, funciona muito bem. Os resultados são fantásticos e demoram muito tempo e são boas as cores, a pigmentação, a qualidade em si dos produtos e tudo mais. Então para não ter que falar muito, dar muita volta, misturar muito essa panela, vou direito ao prato. Eu vou começar a falar os produtos. O primeiro que eu vou ter que falar é que é um produto que eu não estava a gostar muito. Eu comprei, sinceramente, eu comprei porque eu queria experimentar, porque eu tenho outro. É esta base da Estelal da Double Wear. Eu tenho o Double Wear Lite, que é a minha base favorita, mas eu resolvi comprar o Double Wear, que é este que tem mais cobertura, este assim. Não sei a ver a diferença. O Double Wear Lite, este é o mais levezinho, que tem cobertura de... A cobertura é baixa à média e este aqui é de média a alta. Se a pessoa passar várias camadas, cobre muito bem. Então eu queria experimentar este porque eu já tenho a outra e sei que a outra funciona muito bem. No princípio eu não gostei porque eu achava que deixava assim a minha pele muito pesada, que não assentava muito bem na minha pele e deixava assim a minha pele com um aspecto alaranjado. Mas como vocês veem hoje, eu tenho até a base, usei, né? Eu tenho o rosto todo feito, mas a base eu tenho por baixo e espetacular. Estou a gostar de usar agora. O meu tom é 4W3, Rena. Este assim. E como muitas de vocês já devem saber, eu adoro usar a base, um tom mais escuro que o meu tom normal, né? Porque o meu tom normal, a cor da minha pele é muito pálida, muito amarela. Então eu prefiro deixar assim com aspecto mais bronze. Então pronto. Esta base da Estelauda da Bue é fantástica. Principalmente para aquelas raparigas que gostam de cobertura completa, que cobre muito bem e que têm pele oleosa. Muito boa esta base para as pessoas que têm pele oleosa e quanta cobertura fantástica. Eu acho que na altura que eu comprei, eu já comprei há muito tempo, eu já comprei, eu acho que há quase um ano, eu comprei 27,50 libras, então não sei quanto é que está agora. Mas super recomendo as pessoas que têm pele oleosa e gostam de cobertura completa. Esta base. A segunda coisa vai ter que ser dois pincéis. Este da Sigma, eu não sei se eu já falei nele nos favoritos anteriores, mas este aqui que eu estou a usar para aplicar blush e este aqui é o Tapered Highlighter F35. É para usar aqui o highlight, mas eu estou a aplicar blush porque o tamanho do pincel é mesmo espetacular e cabe muito bem aqui nesta parte das minhas bochachinhas, aqui assim na lateral. E eu estou a adorar. Este pincel vem num kit que eu comprei na Sigma e eu acho que a Sigma também faz-se parado assim, comprar ele só solto, fora do kit. E eu super recomendo que é o F35. O outro pincel é este. Este pincel eu comprei no e-bay. Não tem nome. Está aqui escrito Faulence 38. É daqueles pincéis assim mais baratinhos que vêm naqueles kits que traz tipo 30 e tal princesa, ok? Mas dos mais baratos que é a cincel da sintética. Como vocês o veem assim. Eu estou a usar ele para preencher as minhas sobrancelhas, claro, com este brow kit da Sleek. Então, eu estou a usar ele para preencher porque ele é assim pequenininho e dá muito bem para fazer as curvas e deposita a quantidade exata do produto. Não deixa assim... não deposita muito. A pessoa vai pôndo aos poucos e funciona muito bem este pincel. Outra coisa a seguir é o estilos da Red Cherry. Eu já falei. Já falei muitas vezes. Mas vou mencionar este aqui que é o 510 que eu estou a usar hoje. E como vocês veem eu estou a usar. Mas eu já tenho mais reserva, né? O 510 é muito fixe. Assim. É comprido, mas não é muito volumoso. Então, dá mesmo aquela sensação que a pessoa tem cílios bem compridos, mas não tão volumoso. Mas também não assim muito dramático. Não é cheguei chegando. É na medida certa para fazer assim um smoke eye, para usar. Durante o dia também dá, como a noite. Espetacular o 510. Recomendo. A outra coisa a seguir é uma mistura de blush. Como vocês já devem ter visto no meu vídeo de compra. Se não viram, eu vou deixar o link na descrição. Eu comprei até mesmo esse blush da Nars, que está a ser o meu favorito de momento. E este aqui é Orgasm. Assim. Este aqui é Orgasm. E eu estou a misturar ele com esta marca, que é o Gingerly. Que vocês também já devem conhecer, que é um dos meus favoritos também. Então, eu ponho o Gingerly por baixo. E depois ponho o Orgasm por cima. Espetacular. Deixa assim o meu rosto mais contornado. Com uma corzinha lá no fundo e com brilhos. Porque vocês conseguem ver neste blush. Ele tem assim uns tons dourados. Este blush da Nars, que é Orgasm. Espetacular. A mistura com Gingerly da MAC. Cheguei bem contornada. E bem perfeita. Estes dois meus favoritos. Assim, os dois juntos. Espetacular. A outra coisa a seguir que eu vou falar é um batom. Eu estou a usar este. Comprei este, que é o Embrace Me. Também que está a ser o meu favorito. Comprei na sexta-feira. Sexta-feira é de maio, né? Mas pronto. Vou já puxar ele para abril. O Embrace Me, que é este pink. Que é da nova coleção Fashion Set. E eu comprei este porque fez-me lembrar o Candy Amium. Que é o meu favorito. Este aqui. Vou já mostrar um ao lado do outro. Para vocês poderem ver. Este é mais escurinho que o Candy Amium. Mas o Candy Amium é o meu batom favorito. Favorito. Eu não sei porque é que não fiz ele há mais tempo. Eu adoro este batom. Fica muitíssimo bem. Puxa toda a atenção para os meus lábios. Deixa assim os lábios bem desenhados. E até dá assim um bocadinho de sensação que estão mais grossinhos. Eu adoro o Candy Amium. E vai ter que entrar nos meus favoritos de abril. Não sei se já entrou nos de março, mas do abril. Os meus favoritos de abril. Ele vai entrar outra vez. E também o Embrace Me. Os dois. A seguir é uma combinação de batom, lápis e lipgloss. Assim. Eu já falei deste batom, já falei deste lipgloss. Já falei deste lápis separado. Mas esta combinação, assim, ainda não falei deles. Este aqui é o MAC Chestnut, que é um lápis castanho. Que eu uso sempre, principalmente para as minhas clientes. Espetacular. Para as raparigas assim mais negrinhas, para contornar os lábios. E para mim também assim, para as mais mulatinhas, moreninhas. Chestnut. Espetacular. E este aqui. E o batom é o Pretty Please, que eu também já falei dele. Muito fixe. Deixa assim os lábios com aspecto bem nude. E com um bocadinho de brilho. E com aspecto assim, molhadinho. Ele é um lastro claro, que deixa com os lábios um aspecto mais molhado. E este lipgloss, que é este aqui, é o... Esta girl. Como vocês verem. Os três. Os três juntos. Espetacular. Deixa assim os lábios com aspecto mais grossinho. Bem mais Pamela Anderson, assim. Uh, sexy. Primeiro passo o lipline embaixo. Depois o batom no meio. E depois lipgloss em cima. Combinação perfeita destes três produtos. A seguir eu vou falar de uma paleta. Que vocês também já devem conhecer. Que é da Wet n' Wild. Que é esta Vanity. Espetacular. Eu viajei há tempos que fui a lábio. Só levei ela. Agora estou a aprender a levar pouquíssimas coisas. Já não levo muitas cores. Cores variadas não. Agora levei só esta paleta na viagem. Espetacular. Usei esta cor. Estas duas. E esta. Só estas quatro aqui. Estas. E há estas quatro cores daqui. Esta paleta é um must have para toda mulher. Esta cor castanha. Para além de dar para preencher as sobrancelhas. Dá para fazer esfumado. E dá também para usar. Para fazer assim o contorno do rosto. Espetacular. Estes para usar como highlight. Também muito fixe. Esta paleta da Wet n' Wild. É fantástica. Como já sabemos. As paletes da Wet n' Wild. As sombras são muito pigmentadas. A qualidade é boa. São comparadas até as sombras da MAC. E o preço é bem acessível. Bem acessível mesmo. Super. Super. Duper. Extra. Mega. Recomendo estas paletes. Eu adoro. Então. Agora para as viagens assim bem. Bem curtas. Aquelas viagens só dois dias. Três dias. Quatro. Cinco. Só cinco. Uma semana já dá para levar outra coisa também. Esta paleta eu recomendo. E por último. É um produto novo. E que eu estou a adorar. É esta mascara da Lancome. Esta aqui. E qual é o nome desta? Já agora. Zero um. É só zero um. Tem que escrever zero um. Eu comprei também há tempos. Espetacular. E eu não sou muito de mascara. Se vocês já deram conta. Eu quando compro uma. Compre só mesmo um. Mascara ou rímel. E eu uso. 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 Até acabar. Quando acabar. Compre outro. Porque. Eu uso os cílios falsos. Então a mascara para mim mesmo. São os cílios de baixo. E um bocadinho em cima. Ou tal. Vou usar esta desta loda. Que já saiu. O. As escritas todas. Uma espetacular esta. Eu não sei até porque. Que não comprei este. Porque eu comprei este. Mas eu quis experimentar este. Porque muita rapariga usa. E eu como sou copycat. Imito tudo que as outras fazem. Quero também imitar. Quero também experimentar. Quero também dar minha opinião. Então fui comprar. Este aqui da Lancome. E eu. Estou a adorar. E sinceramente. Com as mascaras. Eu tenho sorte. Quando eu compro uma cara. Funciona muito bem. Até acabar. Porque eu tinha a primeira. Esta aqui da MAC. Também. Um bocadinho puxado o preço. Esta aqui. Secou todo. Acabou todo. Comprei deste lado. Acabou agora. Estou a usar este. E super recomendo. E eu acho. Para hoje. Para este vídeo também. Para hoje. E para este vídeo. Que é o vídeo de. Produtos favoritos de abril. É tudo. Espero que vocês tenham apanhado aqui. Umas dicas. Com um ou outro produto. E sinceramente. A minha opinião. É mesmo verdadeira. Com relação aos produtos. São mesmo produtos. Que funcionam muito bem. E compensa em investir. Eu super recomendo. Estou a adorar usar. E para mais dicas. Sobre os produtos. Eu vou deixar as fotografias. Lá no meu blog. Vocês podem ver. Eu vou deixar o link em baixo. E para hoje é tudo. Um beijo bem grande. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.